Olá pessoal, bom dia! Tô aqui de novo, Vera de Londrina, lá do Paraná, fazendo um vídeo aqui pro colega Eliezel. Aqui é Ferragudo, é Beira Rio, lindíssimo. Hoje em particular estamos tendo aqui uma feira de antiguidade. É muita coisa linda, diferente. E como é uma região muito turística, tem muita gente. Artigos de antiguidade, vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Peças lindíssimas. Aqui desse outro lado, meio esquerdo, é região de cafés e restaurantes. E o meu lado direito aqui, segue tipo calçadão, uma beira Rio, ótimo pra cafés, tem muitos. Então estamos aqui pra vocês, mostrando Ferragudo. Do outro lado lá, um pouquinho longe, os prédios, é Portimão. Beijo, até o próximo!